Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de ensinamento no canal do Pai Rafael. O Pai hoje vai falar aqui pra você, eu escolhi dois pós, tá? Pra gente conversar. O primeiro pó é o pó da separação, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, por causa da claridade. Mas é o pó da separação. De repente você não tem como pagar um trabalho de amarração. De repente você tá fazendo simpatia, mas você não tá vendo que sua simpatia tá dando certo. A sua situação financeira não tá ajudando pra você fazer um trabalho comigo. Então o Pai vai te falar do pó de amarração. Esse pó de amarração você acha em qualquer casa de lojas de umbanda, né? Isso aqui deve ser um real, cinquenta, dois reais no máximo. E você vai colocar, né? Você vai comprar esse pó e você vai colocar esse pó... Vamos supor, você quer separar do seu marido, você quer separar da sua esposa, ou você quer que o seu marido se separe daquela pessoa que ele está com ela, né? Esse pózinho é um pó... É uma cor... eu creio que seja cinza. Né? Uma cor escura. Você vai pegar esse pózinho, você vai jogar esse pó na roupa da pessoa, no sapato, na fronha do travesseiro. Você vai jogar esse pó aonde a pessoa não perceba que você jogou. Lembrando, pessoal, que você tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse pó ele deixa cor, tá? Então eu não te aconselho a deixar em fronha branca, em roupa de cama branca, ou se você estiver usando alguma roupa de cor clara, porque mancha. Você vai jogando isso aqui três vezes por semana, quatro, a semana toda, e vai falando, olha, eu quero me separar do fulano, eu quero que o fulano se separa da fulana, ou vice-versa, que você vai ver aí que rapidinho esse pó aqui vai trazer aí essa discórdia entre os dois, tá bom? Esse aqui é o pó da separação. E nós vamos falar agora, pessoal, do pó da amarração. Ó, tá muito clarinho aqui, não vai dar pra vocês verem porque tá apagando aqui, ó. Mas é o pó da amarração, tá? Esse aqui é o pó de cor rosa. Tá, pessoal? Esse aqui é mais claro ainda. O que eu te aconselho? Não passa esse pó se a pessoa tiver com roupa clara. Porque senão vai dar ruim, a pessoa vai ver que tem alguma coisa ali que não é normal da roupa da pessoa. Aí você vai jogar esse aqui. Pode jogar no sapato, ou dentro da meia, tá? No bolso da calça, na mochila da pessoa. Pode jogar onde a pessoa fica com essa peça, esse pó que dá amarração. E você vai pedir, né? É o vento que amarra essa pessoa em você. Que essa pessoa só fica com você. Que não tenha olhos mais nem desejo pra ficar com outra pessoa se não for com você. Tá? Você pode usar esse pó qualquer dia, qualquer hora. Não tem hora, não tem lua, não tem nada disso não. Tá? Aqui eu tô falando só de dois. Que é da separação e da amarração. Aí depois nós vamos falar de outros. Porque tem muitos pós relacionados. Tá? Mas esse aqui são somente dois pós. É, você só não pode colocar em coisa de comer, tá pessoal? Coisa de comer não pode. Mas você pode, não precisa escrever o nome da pessoa, nada disso. Só você jogar, porque o poder tá na sua mão. É você que tem isso aqui. Então você vai jogar isso aqui. É onde você quer que a pessoa ou se separa ou fica amarrado a você. Tá bom? O meu WhatsApp para jogos de consultas e trabalho é 029-9386-3234. Forte abraço. Pai Rafael. Forte abraço.